Oi vídeo de hoje tem participação especial de Leonardo Leonardo hoje não é só uma carinha no cantinho aqui dos vídeos ele está aqui de corpo inteiro e ele vai falar a maior parte desse vídeo porque hoje é dia de dar dicas de fotografia para você ou para comigo mesmo dicas de fotografia para você que tem bebês que tem crianças em casa e quer registrar todos os momentos eu tenho certeza que a sua faltou a palavra missão não não rolo da câmera do celular é infestado de fotos do seu bebê porque como resistir na verdade culpados então hoje o leo vai dar dicas de fotografia para você registrar melhor os momentos do seu filho dicas para você conseguir fazer fotos lindas que você vai guardar para sempre então vale bom então vamos às dicas as crianças em geral elas se mexem muito cara e se mexe em uma velocidade que você não consegue acompanhar então a primeira dica é coloque o seu celular ou a sua câmera no modo de disparo contínuo aí você garante a melhor foto sempre que criança não para para posar ela sempre fazendo depois que começa a andar boa sorte eu tenho várias sequências de fotos que eu faço da bia e sempre tem aquela foto assim que é a foto é aquele momento que ela está mais bonitinho outra ela pisca outra ela sai da foto mas é legal ver a sequência também é legal ver a sequência também é assim o movimento é fofo muito bem dica número 2 dica número 2 se você está dentro de casa tanto com o celular ou com uma câmera pequena ou grande tanto faz procure fazer a foto de um bebê próximo da janela ou então de um espaço assim bem iluminado foto de criança assim é uma foto que tem que ser bem iluminada entendeu não é aquela foto que combina com aquela foto escura cheia de sombra não cara coloque a sua criança no meio de muita luz e garanta uma foto boa as câmeras menores e o celular ele não consegue captar tanta luz quanto uma câmera profissional então quanto mais iluminado quanto mais iluminado melhor a foto a foto celular no ambiente muito iluminado ela tem uma qualidade muito boa mas isso depende diretamente da quantidade de luz que você tem ali naquele ambiente mas o melhor de tudo é sair com a criança dica número 3 já me adiantei mas a dica número 3 é saia vá para um parque vá para a rua enfim é legal você registrar a criança num ambiente em que ela possa brincar esteja livre para correr enfim quando você sai para um parque e tal você tem ali a luz do sol a luz do dia é outro clima e é muito interessante muito bem dica número 4 dica número 4 é o seguinte quando você fotografa uma criança principalmente uma criança bem pequenininha de cima da altura dos seus olhos tem aquele ângulo que a gente chama de ataque aquele ângulo de cima ataque é e não é um ângulo que favorece muito assim sabe fazer a foto de uma criança é uma foto parece uma intimidadora assim então o que você faz se abaixa fica na altura da criança dos olhos da criança primeiro que você vai fotografar a criança do ângulo que ela se vê entendeu você consegue também nesse momento interagir melhor com a criança é verdade ela vai reagir ao estímulo que você provocar nela então você tem que brincar com ela e quanto mais próximo você pode cantar o tibum cantar o tibum existem mil e um artifício que você pode usar para extrair da criança nenhum sorriso e fazer aquela foto então abaixa cara faz a foto na altura da criança essa dica é fundamental você vai ver que as fotos vão ter uma outra dimensão assim sabe o ângulo muda tudo muda tudo na foto e dica final dica número 5 a última dica é para você não fazer aquela foto em que a criança bebê ou enfim qualquer ser que se movimenta muito rápido apareça borrado na foto é interessante você use uma velocidade alta entendeu essa dica já é nível avançado que quer dizer que você já está mexendo com a velocidade com abertura da câmera veja bem mais ou menos se você usa o seu celular quando você está no ambiente de muita luz ele já faz isso sozinho mas se você está no ambiente assim uma luz de janela que aquela dica que já dei a câmera se você deixar no automático ela vai tentar encontrar uma situação que nem sempre é favorável para você que tirar uma foto de uma criança que se movimenta muito rápido então que você faz nas câmeras compactas nas câmeras pequenininhas elas têm um modo de cena que normalmente é um carinha correndo assim acho que tem tipo um coelhinho uma coisa assim tá bom modo esporte que chama porque é o mesmo princípio do fotógrafo faz foto de vai passar um trem rapidão e você quer focar aquela coisa sem tal borrão você quer congelar aquele momento entendeu então você coloca nesse modo ou então se você tem uma câmera mais avançada você coloca na prioridade de velocidade e coloca uma velocidade acima de 250 porque daí você vai conseguir congelar a criança no meio do de qualquer movimento que ela fizer entendeu isso é muito interessante porque às vezes ela faz um movimento que é super legal da aquele sorriso maravilhoso mas ela mexe a cabeça então dá aquela borrada entendeu e aí você perde aquele momento então essa dica é muito interessante essas dicas do leo são ótimos para você que quer registrar o seu bebê para você guardar no seu álbum para você ter fotos muito bacanas no seu filho mas também são ótimos para você que quer participar da promoção bebê johnson que está de volta até o final de outubro você pode participar da promoção que vai premiar três bebês para participar basta comprar produtos johnson's baby desitim ou cotonetes no valor de 25 reais e se registrar no site da promoção que eu tô deixando aqui na tela três bebês vão ser sorteados vão ganhar um cachê bem gordo além de participar da propaganda da johnson's e para garantir um número da sorte adicional na promoção basta postar uma foto do seu bebê no seu perfil do facebook usando o hot site da promoção e aí você capricha na foto usando as dicas que o leo acabou de tirar gente então vai lá pega essas dicas capricha no clique sai com seu bebê com sua criança e aproveite para passar um tempo agradável com ele sabe de brincar e te garantir que excelentes recordações para você isso é que é o mais importante para ser gostado desse vídeo se você gostou dá um like aqui embaixo para gente se inscreva aqui no canal porque quem está inscrito assiste sempre primeiro não deixa de participar da promoção bebê johnson's que vai só até o final desse mês eu vou deixar todas as informações no box aqui embaixo um beijo até a próxima beijo o eterno beijo do gol manda um beijo do gordo manda um beijo do gordo manda um beijo do gordo olha lá eterno beijo do gordo você coloca é foi mal chegou a mensagem na verdade o mundo a gente não vai lá capricha no clipe gente não vai E aí Tchau, tchau.